O CONAR acertou em cheio com o tema deste ano. Gente em ação, construindo resultados. Tive a oportunidade de assistir a palestra de abertura com o presidente do Bradesco, sendo entrevistado pelo Alexandre Garcia, e também com o presidente da Odebrecht, cliente nosso, inclusive. Diante deste novo cenário econômico, as empresas estão muito preocupadas com a retenção e a captação de novos talentos. Com isso, é onde a Senio entra com seus sistemas. Inclusive, nós estamos concorrendo pela sexta vez ao prêmio Top of Mind, justamente por a Senio ter uma gestão completa de recursos humanos. É muito importante reforçar que, com o crescimento da economia, as empresas cada vez mais precisam de pessoas para atingir seus objetivos. Com isso, não adianta apenas ficar colocando pessoas dentro da organização. Precisamos gerir essas pessoas, treinar essas pessoas, capacitar essas pessoas. E aí é onde a Senio entra no processo de gestão de recursos humanos com as organizações. As palestras que nós temos assistido têm ressaltado cada vez mais a importância estratégica das áreas de recursos humanos das empresas. E isso fortalece também a nossa posição como um fornecedor de ferramenta para essa área, que visa agilizar as atividades operacionais para que eles possam realmente focar nas questões mais importantes e relevantes. O CONAR para a Senio é sempre um momento muito especial que nos permite nos comunicarmos diretamente com o nosso público, público-alvo da nossa solução de recursos humanos. Na posição, enquanto gerente de produto da solução de recursos humanos, participar, conversar e trocar experiência com esse público é fundamental, para entender principalmente as expectativas. Um dos assuntos bastante comentados, pela minha percepção aqui no CONAR, a questão da geração que se utiliza das redes sociais. Eu percebo que o empresariado em geral está muito preocupado com a captação, as formas de captar dos profissionais que se utilizam nessas redes sociais, dessa maravilha de tecnologia. Como a gente fazer para buscar os profissionais? É onde a Senio entra com suas ferramentas para ajudar na gestão, da captação, retenção desses talentos. Como gestora de uma área de desenvolvimento de software, eu tenho aprendido muitas coisas nas palestras e nos eventos, de forma que eu possa aplicar as boas práticas e o que eu tenho aprendido junto com a minha equipe, trazer bons resultados no final. E o CONAR 2011 trouxe uma leitura do quanto estratégico o RH deve ser dentro das organizações. E isso, obviamente, interfere diretamente no papel da Senio. Todos os anos que nós participamos do CONAR, eu tenho percebido que cada vez mais a organização do evento se preocupa em trazer palestras com assuntos relevantes para a economia e para as empresas de forma geral.